Felipe Nascimento, do programa de Culinária Micro Sobrevivência, cara. É isso aí. Caramba, sucesso? Cara, se você me perguntar isso no começo do canal, eu não sei, eu não tinha ideia onde eu ia chegar com o canal. Então sim, eu acho que é sucesso, sim. Aonde você chegou? Quanto seguidor tem o negócio? Cara, eu tô com 113 mil hoje. Ah, tá ali, meio com o panelaço ali. É, não, tamo ali, tamo ali, mas eu nunca imaginei chegar. Cara, como é que eu imaginar que 100 mil pessoas eu quero ver receita de micro-ondas? Então, todo mundo fala assim, ah, onde você quer chegar? Não sei, porque eu já passei de onde eu imaginei. Então eu acho que é sucesso, sim. Receita de micro-ondas, cara. Qualquer coisa. Qualquer coisa faz, cara. Dá pra fazer esse mix de cogumelo que eu vou te fazer no micro-ondas, cara. Vamos fazer? Brinca aí. Você quer fazer? Porque tem a minha panelinha aqui, cara. Você quer fazer os dois? Vamos fazer um pouco aqui, um pouco ali? Vamos fazer. Vamos brincar, vamos brincar. Boa, boa, boa. Eu só não sei como é que é a receita, você vai me falando e eu vou fazendo. A gente vai fazendo junto aí, cara, porque é o seguinte, eu vou pegar esse monte de cogumelo, a gente divide aqui, pica um alho, pica cebola, uma paninha pra você. Fechou. Gergelim. Boa. Shoyu e tempero a gosto, aí a gente faz. Pô, legal. Vamos aí, vamos aí. Então vamos assim? E nesse pique de... Como é que é? Uma disputa culinária. Começamos mais um parelaço. Tchau. 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 Filipe. Eu. Porque o professor, você não sabe porque o programa fez sucesso ainda, cara, porque o pessoal acha muito mais prático lidar com o micro-ondas do que lidar com o fogão, cara. Tem que ter uma certa manhã brilhada com o fogão, vai não. Mas você sempre tem um filho da puta que fala assim, ah, mas no fogão é mais fácil, ah, mas no fogão não... Cara, eu falo, eu não quero substituir o fogão, eu quero te dar uma opção. Ah, puta, faltou o gás, deu alguma merda, pode fazer o teu rango. Mas é mais fácil, cara, você ser solteiro e ter um micro-ondas, né, do que ter um fogãozinho de duas bocas. Sim, sim. Aquele discoteiro, né? Aí não precisa de gás, é só ligar na tomada e foda-se. E já era. Mas sempre tem um veado, cara, sempre tem um cara que vai encher o saco porque eu tô fazendo no micro-ondas, porque eu faço um ovo cozido em 15 minutos, mas no fogão ele leva 8, sempre, sempre. Eu concordo com o que você falou, mas sempre vai ter. Ah, meu, mas sei lá, eu acho mais prático o micro-ondas, cara. Não, tem coisa que realmente é mais prático fazer no fogão, mas eu não quero substituir, eu quero mostrar pro cara que ele tem opção. Mas as coisas ficam boas porque ele cozinha diferente, né, cara? Sim, ele cozinha de dentro pra fora, né? De dentro pra fora, cara. Como é que você vê isso aí, cara? Então, o meu trampo não é nem de chefe de cozinha, de culinária, nem nada. É mais de alquimia. Eu vou testando, eu falo, pô, vamos ver até onde... Eu já cortei a cebola errada que eu não sei o que você ia fazer. Eu já cortei ela no meio, vamos aí. Faz o que você quiser. E aí, eu fico testando. Pô, legal, um cupcake eu faço em 15 minutos no fogão e no micro-ondas. Aí eu tenho que fazer a massa, testar. Aí eu coloco 5 minutos, queima, coloco 4,5, 4, 3, até chegar no tempo. Ah, você vai testando os tempos, aí você marca... Eu tenho que ir testando, porque eu sou o único no mundo. Ah, é? Que a comida de micro-ondas, 100% micro-ondas, sou o único no mundo. Meu, já tá na hora de lançar um livrinho aí, cara. Cadê? Esse ano, esse ano sai, eu creio que até dezembro já tá saindo, já escrito já, mas aí tem documentação, tem um monte de coisa. E quantas receitas tá saindo de micro-ondas, cara? Cara, o canal tá com quase 200. Porque eu nunca vi nada, nenhum tipo de livro que ensina, que cozinha micro-ondas. Tipo, a minha avó, a nossa avó, comprava, vinha um livrão junto da Brastemp e tal, vinha. Mas hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais, cara. Então, eu vou lançar. É mesmo? Como é que faz um macarrão, cara? Cara, depende do quão dura é a massa. Mas um macarrão normal, o espaguete, eu deixo num bowl com água. Deixo 5, 6 minutos, depende do teu micro-ondas. A água vai sair meio quente. Eu ponho o macarrão lá dentro, volta por mais 10 minutos, tá cozinhado. Só escorrer e já era. É mesmo, cara? Já era. Pô, é simples, cara. Tem 15 minutos que você faz um macarrão. É simples demais, cara. Sim, tranquilo. Agora, você é da onde, cara? Cara, eu sou do Guarujá. Do Guarujá, né? Eu sou nascido no Guarujá. Cresci em Santos. É. A primeira vez que eu te vi, que eu vi o Ratos, foi em Santos, no Bar do 3. Sei. E tô aqui em São Paulo desde 2011. Pô, mas como é que um cara lá, um caissara, saindo lá da praia e veio fazer sucesso com um programa de micro-ondas? De culinária absurda. Cara, a questão de sair de São Paulo, de sair do Guarujá pra vir pra cá, eu trabalhei com uma porrada de coisa lá e eu sempre quis vir pra São Paulo. É. Eu queria vir pra balada em São Paulo, pros shows aqui em São Paulo. E morando lá no Guarujá era mais difícil, né? Tipo, pegar busão e tal. Falei, ah, quer saber? Vou morar pra lá. E comecei a entregar currículo pra trampar aqui em São Paulo. E aí uma empresa me chamou, quando eles me ligaram, eu tava lá, eu falei, putz, vim visitar minha mãe e tal, eu moro em São Paulo, mas vim visitar minha mãe e tal. E aí eu vim fazer entrevista, passei e desde 2011 eu tô morando aqui em São Paulo. E aí veio a ideia do canal. É, e tá ganhando dinheiro já com isso aí ou não? Já. A partir dos 30, 40 mil já começa a pingar. Ganhar dinheiro é uma coisa, viver disso é outra. Sim. Mas sim, já tá pingando, já tá pagando as contas. Ele já se paga. O canal se paga. Pintou já uns patrocínios muito loucos de umas empresas de micro-ondas. Cara, eu tenho apoio. É. Porque a galera me manda o micro-ondas e tal, que é a LG, eles me mandam o micro-ondas. Lançou o micro-ondas novo, eles me mandam. Sério? Tá sim, cara? Tá sim. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Lançou o micro-ondas novo, eles têm que me mandar. Esse é o apoio. Caralho, que legal, cara. E aí tem o pessoal da Sumemo, que me dá um apoio. O pessoal da Brutal Kill. É. Aí agora eu tô com um projeto fitness. Eu sou nesse projeto fitness, que tem um pessoal da Team Nogueira que me ajuda. Filma Gordinho Fitness, cara. Você viu isso? Então. Mas perdi 16 quilos nesse projeto, cara. Eu perdi 15, só na operação que eu fiz, cara. Não parece muito. A segunda? Segunda. Caralho, porque na primeira você perdeu... 80. 80. 80, é. Mas teve aqueles 30 adicionados, é 50. É. Agora eu tô... Meu, mas eu tenho que fazer a operação, porque eu tava doente já, cara. Tô um monte de problema. Já eu perdi tudo de uma vez já, cara. E aí? É. Como que tá essa segunda operação? Pô, já fiz turnê já, cara. Já tá de boa. Já tô de boa. Perdeu quantos? Quase 15? É, eu vou tá devagar. Essa aí porque... A segunda vez é diferente da primeira vez, né, meu? Já tô operado... Cara, eu não conheço ninguém que tenha feito a segunda. É. Já tô operado e aquela sensação de fome eu ainda tenho. Isso aqui é. Porque na primeira vez eles tiram a sensação de fome, né, cara? Você não tem fome alguma, cara. Caralho. E dessa vez eu tenho fome, cara. Só que a hora que eu vou comer eu não consigo, cara. Puta, aí você tá com fome e não consegue comer. É, aí você come, você já fica cheio rapidinho. Então não dá pra comer mais que, sei lá, um pire, sei lá, uma fatia de pizza, saca? Uma fatia de pizza, cara. É triste, uma fatia de pizza. É, duas já vão ficar explodindo, cara. Mas eu já tô nessa de comer uma pizza de whey, que eu não posso sair do projeto, uma pizza de whey de brócolis, sabe? Esse negócio. Por aí vai. Pizza de whey, cara. É, perto de casa vende uma e eu pedi pra ver qual é que é. Mas como é fedido esses bagulhos, cara? Cara, esse é... Né? O shimeji é... É cheio de shimeji, é. Shimeji, tem o maior cheiro... É pudrão, cara. Você é palestrante multivocacional? Cara, eu tive minha escola de informática lá no Guarujá. E aí tinha uma galera que fazia divulgação de cursos e tal. Que eles falaram, pô, vamos trabalhar com a gente e tal. Você se expressa bem. Falei, putz, acabei de abrir minha escola, cara. Não dá. Falei, putz, a gente compra essa escola pra você ir trabalhar com a gente. Então tá. Assim desse jeito? É, compraram e eu fui. Era uma empresa do Rio de Janeiro em que ela chegava na cidade, chegava pro cara que contratou ela, montava uma escola de preparatório militar e eu ia nas escolas da cidade, conversar com a galera sobre isso e fazer uma palestra no final de semana pra galera fazer matrícula pro curso. Sim. Então eu ia dar uma palestra motivacional pra galera entrar na carreira militar. Caralho, que chaveco que você tem, meu. Muito, cara. Tinha que ter muito. E aí eu fiquei uns bons anos. Isso ainda no Guarujá, não tinha vindo pra cá. E aí quando eu parei com isso que eu resolvi mudar pra São Paulo. Mas eu dei palestra sem nunca ter... Motivacional. E nunca servi o exército. Meu, tu procura esse credo, velho. Servi o exército, cara. Não, mas eu não servi o exército porque eu sou baixista. E aí, numa banda de baile de Santos, o dono da banda, ele era médico. Sim. E tinha uma turnê da banda, ele falou, cara, a gente não pode ficar sem baixista do nada quando o exército. Fez um atestado de... Um atestado médico falando que eu era louco. Você chega lá, cabeça baixa, entrega isso aqui e vai embora. Vai embora. Pronto, eu não servi o exército porque eu sou louco. Puta, que bom, cara. Porque servir o exército não... Hoje em dia tem esse excesso de contingente e só serve quem quer, né? Putz, é que é igual tirar vício pros Estados Unidos. Quando você não tem, todo mundo vai ficar colocando medo. Puta, é assim, ó. Quando você chegar lá vai ser assim. Você vai tirar... Ah, bota o mal medo. Mas não, o meu foi tranquilo, apesar que eu fui de maluco, né? Eu vou, posso fatiando também aqui? Pode, pode. Eu já separei aqui. Você separou pra nós dois aqui ou que eu faço o meu? Faz o seu, se vira aí, meu chapa. Se vira aí, cara. Tá. Vamos lá, vamos lá. Você chegou a montar sex shop em Santos, cara? Cara, eu tive cinco. Sério? Eu tive uma rede de sex shop, cara. O cara é um empreendedor maluco, velho. Cara, foi uma época que eu tava sem trampo. E aí eu falei, puta, eu podia trabalhar com umas paradas mais de boa, né, cara? E aí eu fui atrás de saber como é que era. Só que tinha um sex shop muito grande lá no Guarujá e eu não tinha condições financeiras de bater de frente com uma empresa já pronta. Então eu montei uns estandes dentro dos cinco maiores puteiros do Guarujá. E aí eu fui o primeiro também no Brasil a montar o sex shop dentro do puteiro. Tanto que eu já dei uma palestra aqui em São Paulo sobre isso. Sobre montar sex shop dentro de puteiro, cara. Dentro do puteiro, cara. Interessante, cara. Porque é propício. É, lógico. E aí a menina que fizesse o cara comprar alguma coisa pra usar com ela, eu dava uma porcentagem pra mim. Então eu não tinha vendedor. Eu já tinha umas paradas putas. E foi assim. Tive cinco. Os cinco maiores do Guarujá eram meus. Olha o cara. Meu, e como é que ele lhe dá com pinto de borracha? Essas coisas assim, cara? Cara, é estranho. Comprar, escolher, olhar, pegar. Porque a maioria das minas que trabalham lá, ela também gosta de mina. Uma coisa que eu reparei nisso. Então vende bastante, cara. É só ir vendo o que as meninas gostam. Ah, eu gosto mais daqueles que têm mais textura. Aí você, pô, na próxima compra eu vou comprar. Tem textura daqueles que têm espinhos. É, umas espinhas, né? As espinhas, cara. Que gira. E aquelas bolas que você enfia no cuitira assim, cara? Pompoarismo. É pompoarismo isso? Cada bolinha tem um tamanho e cada bolinha tem um peso. Eu quero a M com tantas gramas. Ela vem com um vezinho diferente. É mesmo, cara? Aí tem mina que tipo, cospe a parada, né? Você coloca na frente, ela cospe ou pra você fazer exercício atrás. É bizarro. Aí faz brrrrrr, sai de bolinha, cara. Que doideira, cara. E agora virou cozinheiro de micro-ondas. E agora eu virei cozinheiro de micro-ondas, cara. Não, mas fora isso, você faz o que, cara? Cara, eu trabalho com sistema de informática de hospital. É. Normalmente. Mas eu fiquei uns sete meses só do canal. Como agora eu quero comprar um apartamento, eu fui pra esse trampo pra eu ter como comprovar as coisas. YouTube, você não tem como comprovar nada. Né, né? Então eu tive que fazer esse trampo aí pra poder comprovar uma renda e tal. Mas eu trabalho com sistema de informática de hospital. Esse é o meu trampo hoje. Doideira, velho. Você é um cara bizarro, cara. Eu sou um cara bizarro? É um elogio isso? Ah, não sei, cara. De cinco sex shops pra cozinheiro de micro-ondas que vende informática de hospital, cara. É. Sabe se virar, cara. Já toquei na noite. E aí vai. Sabe se virar, cara. Por que aquele programa que você fez comigo lá, cara? Qual que é a dele, cara? Então, ali foi o projeto que eu tô pra emagrecer. Que eu tenho que, segundo a minha endócrino, eu tenho que perder 40 quilos em seis meses. Ah, é? Eu tô com 16 em dois meses, quase três meses já. E aí eu falei, pô, eu quero fazer um esporte diferente. É. Mas eu queria fazer alguma coisa contigo. Eu falei, pô, eu não vou chamar o João pra fazer esporte com o joelho, tá fudido. O cara, pô, é um esporte, fazer tiro ao alvo. Aí eu entrei em contato com a galera lá, eles liberaram. E tá lá, a gente dando tiro de 12. É pesado o negócio ali, cara. Não tem um clima meio estranho. Putz. É. Eu senti um... Tem uma áurea meio estranha. Tem. Tem aquele porãozão lá, meu. Aquele salvo, cara. E muita coisa ficou... Eu achei que a 12 ia dar um coice muito maior, não foi? Ah, mas você ia dar um coice, sim. Dar um coicezinho. Dar um coicezinho, cara. A Winchester é... A Winchester é chumbinho. Chumbinho. Total. Mas eu pirei mesmo com a... Automática. Automática quadrada, cara. Aquilo ali é a minha arma favorita, cara. Pô, o dono de lá convidou a gente pra voltar, cara. É. Porque, meu, acertei o alvo. Tá, 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 tá. Eu te dei o alvo, né? Você trouxe. Tá aí, tá no quadro do Pietro o alvo. Não precisa pegar, não, Pietro. Ou quer pela cara? Pega lá. Corre lá. E ter um bagulho desse, cara, não é pra qualquer um, não, cara. Não é. Não é, cara. Não é, não é. Você ter isso com o costume também, de... Ah, é uma parada que eu faço pra desestressar. Eu saí de lá meio tenso. Também, cara. Eu saí de lá meio travado. Mas não, a gente brincando, tirando uma onda, eu senti um... É, eu senti um clima meio pesadão ali. Foi meio estranho. Sei lá, cara. E aí eu fico pensando umas besteiras, cara. Passou um monte de coisa ruim pra minha cabeça ali, cara. Cara, e é foda. E você já tinha tirado, né? O meu foi a primeira vez de tudo. Já, já. Mas eu tinha tirado de use, cara. Assim, cara. Não é tão pesado quanto, assim, o clima? Não sei, porque eu tava lá nos Estados Unidos, no deserto, lá com os loucos lá. Então, tava beleza, cara. Mas ali naquele porão ali, o pessoal deve ir ali... Deixa eu ver esse aí, Pietro. Essa é a minha? Olha aí. Ué. Olha a brincadeira. Ó, D5. Você arrancou um brinco aqui, ó. D5, arranquei um brinco, tá vendo? Tudo bem, né? Isso foi com automática isso aí, né? Foi com automática. Se fosse pra matar um cara mesmo, tinha matado. Fácil. Então, mas essa coisa de, tipo, tá ali o cara do teu lado, tal. Tá, obrigado, filho. Aquilo ali mata, saca? Aquela coisa de, tipo, eu posso simplesmente virar pro lado e acabar com o cara do lado. É um clima meio estranho ali, né? É, cara? Bem estranho. Vé, isso te dá uma louca, né? Você sai dando um tiro em todo mundo, ou pega, pega o barra, manda um tiro na cabeça. O velhinho tava lá em cima, coitado. Não ia nem perceber nada. Não ia mesmo, cara. Ficou muito pesado pra caramba. Eu vou pôr aqui pra fazer aqui, hein, cara? Vai que vai. Fogão versus micro-ondas. Você não vai temperar agora, não? Eu vou só na cebola, por exemplo. Esse negócio de ser músico de baile não foi músico de baile mesmo, cara? Fui, cara. Eu toquei na New Tropical Band, que era a banda, uma das bandas mais velhas de Santos, de banda de baile e tal. Então tocava forró, sertanejo, axé, franquecinata. Tocava de tudo na mesma noite. Eu, quando morei em Angatuba, cara, eu ia em festa de baile, que durava a noite inteira. A banda de baile toca a noite inteira. A noite inteira. A noite inteira, né? Eram cinco horas de show de boa. Toca, tem um espaço. Mas é, 15 minutinhos de pausa e volta. E foi na época que eu tava acabando os bailes, né? Eu cheguei a pegar essa festinha de formatura, aniversário de convento. Eu toquei em tudo quanto é coisa lá em Santos. Toquei em festa de Miss Iliabela. Toquei em um monte de coisa. Ilha Pochá Clube, cara. Ilha Pochá. Aí, ó. Refoguei a cebola. Refogou a cebola. Tá aqui a cebola já. Mais molinha. É, tá molinha mesmo. Eu vou, sobrou uma cebola, eu vou jogá-la aqui, tá? E eu tô mandando bala aqui no meu, aqui, cara. A ideia é dar uma refogada nos cogumelos também, né? Sim. Tá. Vamos lá. Agora aqui, eu também vi conversando com o Pietro, que você já lavou roupa no micro-ondas, cara. Como é que é lavar roupa no micro-ondas, cara? Então, é aquela parada que a gente tava conversando antes. Do cara solteiro e tem que se virar com o que tem, tá ligado? E aí, eu queria mostrar que dá pra você, inclusive, lavar roupa. É nojento. É nojento. Pra caralho. Porque você, pô, lá vai lavar cueca, meia, cara. Mas só não usar o mesmo bowl que você vai usar pra fazer um arroz... Mas não cabe muita coisa aí, cara. Cara, esse negócio de usar o mesmo bowl, lá na MTV, lembra daquele meu programa que eu tinha? Qual deles? Era o bowl do pop show. Sei. Que ficava servindo pipoca numa bacia azul. Sim, sim, sim. Aquela bacia azul, cara, as mulheres faziam pé. Naquela bacia... Caralho. Mas você sabia disso? Sabia. As trídeas faziam pé. Todas as mulheres lá da MTV faziam pé naquela bacia azul. E aí, depois só jogava uma água. Usava uma pipoca pra dar pros convidados comerem, cara. Caralho, velho. Ah, mas... Era o jeito, né, cara? Ah, zoeira, cara. Tchau, tchau, tchau. Filipe, eu tô colocando uma cebolinha aqui pra gente colocar nos finalmente. Não, bora, bora. É. O meu tá quase pronto ali também. A gente vai levar quase que o mesmo tempo, hein? Leva o mesmo tempo, sim, cara. É, vamos ver o sabor. É, vamos lá, vamos ver. Você vai me dizer se tem gosto de plástico. É. O micro-ondas dá gosto de plástico na comida. Pode criar, às vezes dá, eu acho. Não acha, não? Não, não depende se você colocar um Tupperware. Acho que tem que usar vidro, cara. Então, isso eu acho que depende. Se você souber fazer a comida no micro-ondas, ela fica gostosa. Eu acho que se você não sabe fazer a comida, não interessa. Quando você vai fazer ela, ela fica uma bosta. É verdade, cara. Você tem que saber fazer ela. É verdade. Você tem que saber como, o quanto aquele alimento vai ressecar, o quanto de água tem que pôr pra ele não ressecar. Ó, tudo que eu fiz no micro-ondas ficou uma bosta, cara. E eu acho que resseca mesmo, cara. Acho que tem que ter essa manha da água aí que você pegou e fez essa pesquisa, né? Eu fui aprendendo na porrada, né? Por exemplo, o exemplo que eu dei do cupcake. Num forno normal, ele fica pronto em 15, 20 minutos. E no micro-ondas eu faço um cupcake em 30 segundos. Caramba, meu. Então, pra eu chegar nesse tempo, demorou uma vida, né? Queimei vários. Queimei vários. Cara, você já tá famoso de ser reconhecido na rua, já, meu? Cara, eu já sou reconhecido na rua. Eu sou reconhecido no metrô. A galera me cutuca, eu falo assim, pô, você é o cara do micro-ondas? Eu me sinto um vendedor das Casas Bahia, tá ligado? Então, eu sou o cara do micro-ondas. E como você lida com isso? Você acha legal, curte, cara? Eu acho estranho. Eu acho muito estranho, cara. Mas, porque eu não tenho noção disso. É aquilo que eu falei, eu já passei de onde eu esperava, então eu não sei o meu alcance. Eu não sei aonde que a palavra do Felipe do micro-sobrevência, onde ela chega. Então, é estranho. Tom, mas se você falou que é o único do mundo, acho que tem chão aí, hein, cara? Pra fazer um monte de coisa, cara. Tem, eu posso fazer qualquer coisa. É. Eu posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, daqui, a gente fez, beleza, o mix de cogumelo. Mas, se eu começo a elaborar aqui, eu posso brincar com yakisoba. É. Saca? Eu consigo dar uma... Mas, como é que você põe um arroz aí pra cozinhar aí? Então, o arroz, ele... A mágica do arroz. O dobro de água pra quantidade de arroz. Sim. Ponto. Então, uma xícara de arroz, duas de água. Sim. Coloco a cebola, como eu fiz aqui, coloco o alho, o tempero que eu quiser. Uma xícara de arroz, duas de água, 10 minutos no micro-ondas, acabou. 10 minutos no micro-ondas, não tem mais nada. E fica bom. Fica bom. E você pode dormir, que ele não queima, né? Ele desliga. Ele não vai continuar cozinhando. Essa é uma das vantagens, cara. Só ver. Vamos ver como é que tá o meu aqui. Tá bom o negócio aqui, meu? Vou pegar um aqui pra ver se cozinhou de leite. Tá bom demais aqui. O seu tá mais aquoso que o meu. É, porque ele não evapora tanto, né? Mas eu vou deixar mais um, que aí quando você terminar o teu, ele já tá o quê aqui? É, eu vou deixar o meu aqui um pouco, ele que dá evaporada nisso aí. É, vai fechado aí. Já tem a cebolinha. Aí, Felipe, vamos tomar uma cervejinha do gordo aí. Vamos aí, vamos aí. Não são em copos adequados, mas dá pra... Porra, o mais adequado que nessa aqui. Toma um golinho. Opa. Agora vamos aí. Primeiro o quê? Vamos experimentar o seu ou o meu? Pô, vamos no meu que tem menos, né? É, é. O teu ainda tá esfumaçando. É. É aquilo que você falou, ele ficou mais... Ficou mais ensopadinho, né? É. É, mas tá bonito, então. Opa. Peraí que falta só a salsinha. Isso aqui, o meu. Cebolinha. Cebolinha. Vamos lá? Vamos aí. Vamos, peraí. Rolou, rolou. Rolou, rolou, meu. Delícia. Rolou de boa. De boa mesmo. Cozinhou no micro-ondas. Olha o cara, meu. Sem testar receita nem nada. Foi na raça. Na raça mesmo. Ficou bom, meu. Difícil é pegar cebola com hachi, né? Hum, bom pra caralho. Ué, que bom, ué. E aí, não ficou com gosto de plástico? Não. Nada? Muito bom. Tô tipo de restaurante mesmo. Não tô puxando o saco, não. Caralho, vou pegar um trecho desse vídeo aí, mano. Nossa, tudo doido. Meu, ué. Cílio, Baxi. Legal. Vou lavar a boca com a minha cerveja. Senão não mistura em cima, não. Ah, vamos aí, mano. É. Vamos comer. Acho que eu já me sujei, que era difícil comer com barba. É. Vou pegar aqui. Boninha. Peguei todas também. Vamos lá. Vamos ver, sim. Ah, ruim não. Eu acho que algum tempero que você pegou deu uma segurada, mas tá mais temperado. É, mas você é sempre mais temperado, cara. Eu tô jogando na casa do cara, né? Vamos. Mas eu tô achando mesmo, o teu tá mais temperado. É, ele ficou mais grossinho também. Não ficou tão sopinha. Mas tu tava com uma cacete. Ficou uma caramelizada maior o teu. É. Peguei mais açúcar. Não, tá bom com cacete. Eu tô comendo aqui. Vamos lá. Cara, e qual o futuro, hein, cara, do seu programa? O que você pretende fazer, cara? Quer levar pra televisão? A televisão faliu? Cara, não. A televisão não faliu. Eu participei recentemente do Ratinho. E eu vi a força que a TV tem ainda, cara. Tem, né? No Povão, né, não? No Povão. Não morreu. Não faliu. Depende muito do canal. Eu fui em outros canais também, tipo, no Edu Guedes, lá na RedeTV. Legal, não faliu. Futuro do Mix Sobrevivência? O livro tem que sair esse ano. Tá escrito. Tô vendo só a questão de documentação. Tudo certinho. Porque eu tenho que fazer isso antes que alguém faça. É o único no mundo. Então eu preciso fazer isso logo. E eu não sei qual vai ser o próximo passo do que o canal... Onde ele vai chegar. Eu não sei. Eu já passei de onde eu espero. Então o que vier é lucro. Eu tô nessa. Não tenho uma ambição. Puta, eu quero fazer um canal de culinária na TV. Puta, não. Nem quero. Não tem isso, cara. Não quero. É difícil, né, cara? Tem por quê? Porque eu posso fazer do meu jeito. Posso falar o que eu quiser. Posso fazer o prato que eu quiser sem ninguém mexer o saco. Mexer o saco mesmo. Isso em TV, você tá ligado, que não dá. É, o que é bom é aqueles, né, os grandes salariões, né, meu? Salários gigantes. É. É o preço, né, que se paga por fazer isso. Mas eu não sei. O livro é uma certeza que eu vou fazer agora. Se eu vou fazer uma linha de alguma... Não sei. Tem mais um pouco do seu aqui, cara. Não, vai que vai. Eu parei de comer porque eu tô falando contigo. Mas não pense em fazer uma linha de... Tem caneca do canal, tem camiseta. Ó, por ali, isso tem um presentinho pra você aqui, ó. Da barbearia, cavaleira. Olha aí. Pode, pode abrir? Pode, lógico. Vê o que tem aí, nem eu sei o que tem aí dentro. Vamos ver aqui. Só peço pra abrir os bagulho. Tem que ser produtos. Não, tem uma caixa. Tem uma caixa. Parece que eu perdi uma cueca. Caraca! Olha aí. Bagulho de barba. Óleo pra barba. Óleo pra barba, é. Irado. Legal isso aí. E loção pós-barba. Olha que legal. Pós-barba você não vai usar, né? Não, mas a gente tira um pouquinho da bochecha, do pescoço aqui. Não, usa, usa pra caralho. E é cheiroso esses bagulhos, cara. Porra do caralho. Não, sinceridade. Não sei qual que tá melhor. Se é o meu ou se é o seu. Pô, que bom, cara. Fico feliz pra caralho. Os dois tão bons. Vindo de você... Dá até pra misturar tudo. Vamos misturar tudo? Foda-se. Vamos, bora. Pronto. Acabou com uma coisa só. Pronto. Ninguém vai saber agora. Ninguém vai saber. Deu até uma garibala, ficou mais cremosinho ainda. Caralho. O jantar da criança está pronto. E eu vou ficando aqui com mais um parelaço com o Felipe. Valeu ter vindo aí, cara. Cara, obrigado pelo convite. Não, é sempre nós, caralho. Mas eu tô bom. Precisando, tamo aí. Retribuindo gentilezas. Falou? Vamos aí. Semana que vem eu volto com mais alguém legal e interessante. Falou aí. Tchau. Curta, compartilhe. Tudo isso aqui, ó. Mão de diversão, com milanças, sem crueldade animal. Falou? Valeu, laço.